No último dia 15 de junho, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes concluiu com 50% dos serviços de dragagem no Rio Madeira. Quer saber mais detalhes sobre esses trabalhos que estão ocorrendo em uma das maiores e mais importantes hidrovias do nosso Brasil? Então vem comigo que hoje eu vou te contar mais detalhes sobre os trabalhos de dragagem no Rio Madeira. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das mais importantes hidrovias de transporte do nosso país. Vamos falar sobre a hidrovia do Rio Madeira, que é uma das mais importantes também do corredor logístico norte do nosso país. e fica apenas atrás da hidrovia do Rio Amazonas, ou seja, a segunda mais importante do nosso país. Ela é responsável pelo escoamento da produção de grãos, insumos e também de produtos de toda aquela região norte do país. Mas primeiro, antes de nós falarmos sobre todos esses trabalhos de dragagem que estão ocorrendo na hidrovia do Rio Madeira, se você não é inscrito no canal, não esquece de ir um pouquinho ali para baixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também, se gostou do vídeo, deixa o seu like no final, que vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a hidrovia do Rio Madeira e os serviços de dragagem que estão ocorrendo nele. Bom pessoal, para quem não conhece muito a respeito da hidrovia do Rio Madeira, vamos começar falando inicialmente sobre o Rio Madeira em si, que possui 1.060 km de extensão, sendo 180 km em território romboniense e 880 km em território amazônico. Ele começa na região de Porto Velho e tem sua fosa na região de Itacoatiara, no Amazonas. Ele possui atualmente em torno de mil metros de largura, uma média, mas o ponto mais estreito dele possui cerca de 440 metros e o ponto mais largo dele possui 10 km de largura. Ao todo, ele passa por 11 municípios, sendo 8 municípios em território amazônico e 3 municípios no estado de Rondônia. E como eu falei lá no início, ele é a segunda hidrovia mais importante da região norte ali do nosso país, do corredor logístico norte e fica apenas atrás da hidrovia do Rio Amazonas e por ele, apenas em 2019, trazendo um fato importante, apenas em 2019, mais de 9 milhões de toneladas de carga passaram ali pela hidrovia do Rio Madeira, para você ver a importância dele. Dentre essas cargas estão ali grãos, que é o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso, Rondônia, nessa região ali, também o transporte de insumos como fertilizantes, combustíveis e também o transporte de produtos e alimentos que vem da Zona Franca de Manaus e vai para toda a região ali que engloba estados como Tocantins, Pará, própria Rondônia, Mato Grosso. Então, forma ali uma grande região que é abrangida e que é atendida por essa hidrovia do Rio Madeira. Aí nós podemos notar, se a gente puxar ali os dados lá de 2019, mais de 9 milhões de toneladas de carga que passaram ali sobre o Rio Madeira, a gente pode analisar a importância dela e o quanto ela poupa o uso do transporte rodoviário naquela região, ou seja, para o transporte ali do escoamento da produção agrícola, milho e soja, que é um dos principais ali naquela região, que ela movimenta ali através da hidrovia do Rio Madeira, também toda a movimentação de insumos, combustíveis, fertilizantes, alimentos, também toda a questão do escoamento ali da produção da Zona Franca de Manaus para as demais regiões ali do país, olha o quanto ela é importante e o quanto que ela poupa o uso do transporte rodoviário. Por quê? Porque se nós formos puxar aí para falar já da questão desse vídeo, que é a questão da dragagem do Rio Madeira, essa dragagem já está prevista por meio do Padma, que é um programa anual de manutenção de dragagem ali das hidrovias, então já são gastos previstos, foi a maneira mais eficiente que foi feita agora para toda a questão ali da dragagem, dos contratos de dragagem, então já são previstos anualmente todo esse plano ali, tudo que vai ser feito de dragagem ao longo de todos os anos. Então, se a gente for comparar, as rodovias para você fazer manutenção são procedimentos mais complexos, então a hidrovia se torna mais vantajosa e também transporta até muito mais cargas e ali desgastando menos a questão das rodovias, ou seja, evita também toda a questão do trânsito ali, o alto fluxo de caminhões naquela região também por meio dessas hidrovias. Então, se a gente for comparar além da hidrovia do Rio Madeira, imagina então quão importante é a hidrovia do Rio Amazonas, ainda que é atualmente a mais importante ali dessa região do trecho logístico norte do país. Mas então agora já entrando na questão da dragagem, você vai me perguntar por que é tão importante essa dragagem na hidrovia do Rio Madeira. Além de todo esse fluxo que ela tem das balsas, dos empurradores ali que são responsáveis por toda a movimentação de carga ao longo da hidrovia do Rio Madeira, nós temos também a questão da diferença ali de nível que ele tem ao longo do ano. Nós temos ali a época de cheia do Rio Madeira e a época da baixa do Rio Madeira. A época da cheia vai ali de julho a outubro, mais ou menos, e a época da baixa ali, ela vai meados ali de fevereiro até maio. Então, ali nessa época de baixo, o rio tem em torno de 18 metros de profundidade. Porém, para manter essa questão, porque vamos chamar a atenção do porquê que é importante a manutenção das hidrovias. É importante por quê? Quando ocorre uma chuva ou algo semelhante aí, a tendência é que ocorra o assoreamento da questão ali do calado do rio. Logicamente, você ao longo de 10 anos não vai ter a mesma profundidade do rio. Você precisa fazer as manutenções por meio das dragagens. São utilizadas, em alguns casos, as dragas TSHD, que são as Trading Suction Hopper Dreader, que são as dragas de sucção por arrasto, que no caso é a que eu vou até deixar as imagens aí para vocês, que as segundas imagens do DENIT estavam sendo usadas a draga Hopper, que é a draga pinta, que pertence à empresa belga Jandenul, que é uma das maiores empresas de dragagem ali do mundo. E essas dragas são utilizadas ao redor do mundo inteiro para manter, em regiões de hidrovias ou de portos, manter a profundidade desejada, para não ocorrer, então, questões como, por exemplo, o encalhamento de alguma embarcação ou algo assim. Isso, na realidade, se fosse acontecer, seria um prejuízo enorme para toda a questão econômica que está sendo transportada ali na hidrovia do rio Madeira. Ou seja, então, por isso foi criado ali o PADMA, que é o Plano Anual de Dragagem e Manutenção Arcoaviária, que foi um meio ali mais efetivo de você produzir contratos de manutenções anuais. Onde você contrata uma empresa e ali ela vai, ao longo desse ano, ela vai ter que movimentar ali e ver o que vai ser melhor para ela manter essa profundidade de calado que está prevista em contrato. Ou seja, em épocas do ano, pode ser que você não tenha necessidade de manter uma draga de um porte maior. Então, você pode trazer uma draga um pouco menor para manter ali. Ah, deu uma chuva muito grande e afetou bastante a questão do calado do rio. Então, você chama uma draga de maior porte. Isso sem alterar a questão de valor de contrato. Ou seja, a empresa vai trabalhar essa questão ali das dragas ali sem que haja a diferença de contrato. Então, uma coisa vai compensar a outra. Então, por isso se torna até mais vantajoso para o país. Falando agora do andamento do serviço de dragagem da hidrovia do Rio Madeira, até julho desse ano, no próximo mês, o DELIT espera que tenha sido dragado cerca de 1,25 milhões de metros cúbicos de sedimentos ali do fundo do Rio Madeira. Se a gente for converter em medidas do dia a dia da gente, em caminhões, truque, por exemplo, desse modelo que eu vou deixar aqui para vocês, que a gente encontra aí nas ruas do dia a dia, são cerca de 105 mil caminhões caçamba desse. E convertendo no equipamento que está sendo utilizado nas águas do Rio Madeira, que é a Draga Hopper Pinta, da empresa Jandenul, ela possui uma cisterna ali no interior dela de 3.400 metros cúbicos, ou seja, são cerca de 368 viagens que a Draga vai ter que fazer entre o Rio Madeira, a área que ela vai dragar, e o Bota Fora, que é um local licenciado ali onde vai ser depositado todo esse material que foi dragado do Rio Madeira. Ou seja, no mês de julho, ultrapassamos os 50% do processo de dragagem do Rio Madeira. Trazendo um pouco mais de detalhes sobre essa Draga Hopper, que é a Draga de Sucção e Recalque, que está trabalhando ali nas águas do Rio Madeira, que é a Draga Pinta da empresa Jandenul, ela possui cerca de 89 metros de comprimento por 19 metros de largura e foi fabricada lá em 1997 e possui uma profundidade máxima de dragagem de 31 metros através do seu braço de sucção. E como é que ela funciona, vocês vão me perguntar. Através de processos topográficos, é definida ali a área onde ela tem que fazer a dragagem, então, através dessa área que ela vai se referenciar, então, chegou em determinado ponto, ela vai baixar o braço de sucção, que eu vou até deixar a imagem aí para vocês. Quando ela chega no fundo do rio, então, ela libera um jato de água que vai soltar esses sedimentos que estão no fundo do rio e vai, então, sugar para dentro dessa cisterna dela. Esse processo ocorre até chegar ao máximo quanto a capacidade de 3.400 metros cúbicos de areia e sedimentos. Depois que ela enche a sua cisterna, ela vai, então, para uma região ali licenciada, que é o chamado Botafora, vamos dizer assim, onde ela vai descarregar todos esses sedimentos ali e, então, ela volta de novo para esse mesmo processo. É assim até manter toda a profundidade de acordo que é constatado através dos processos de batimetria, que é um processo topográfico ali que você acaba, então, definindo as cotas de profundidade de um rio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho também como funciona esse processo de largagem de um rio. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Amanhã tem mais conteúdo novo para vocês, então, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!